Rapaziada, vamos soltar um peixinho desse no óleo, bora Vamos ver como é que vai ficar Olha só para aqui, como é que está o óleo Agora não está quente normal não, viu rapaziada É soltando o peixe de dentro e já assando, ó Está vendo? Está doido Deixa eu ver se cabe esse grande aqui Que cabe já deu sete, homem Deu mais do que sete, homem Só quase ia entrando um foguinho para dentro do óleo Mas isso é normal, sabe? Faz parte, homem E esse daqui eu vou deixar para botar depois, homem Aí depois eu boto Caso dê errado eu vou dar um corte na cabeça Trafaca aí, meu parceiro Já vou dar um corte, rapaziada, antes Para dar certo, homem É Aproveitar que não assou ainda Deixa eu ver aqui Deixa eu cortar logo a cabeça Aqui nós faz assim, tudo no improviso E no final sempre dá certo Ó Pronto Estou certo ou não estou? Mas depois nós vamos ver como é que fica o peixe Chama na bota que eu já saio lá a voz